Eita a glória a Deus e aleluia, a graça e a paz do Senhor seja com todos em nome do Senhor Jesus A palavra de Deus fala de uma mulher sunamita, mulher essa que observava quando passava por ali o servo de Deus Eliseu E aquela mulher, ela falou com o seu marido e disse Esse homem que por aqui vos passa é um santo homem de Deus, façamos para ele um quarto E o marido dela concordando com ela fez ali para o servo de Deus, para Eliseu um quarto Colocou ali uma mesa, uma cadeira, um lugarzinho para ele dormir, glória a Deus e aleluia E o servo de Deus muito agradecido por tudo que eles tinham feito O servo de Deus como servo, como profeta, profetizou e disse para ela tu darás a luz e um filho E ela disse que é isso, e ela disse não meu senhor homem de Deus, não minta tua serva Porque ela já não acreditava mais isso, que ela não tinha filho E ele disse não estou mentindo, ao tempo determinado darás a luz a um filho E a sunamita deu a luz a um filho E quando o seu filho já estava crescido, aleluia O filho foi para o pai, foi com o pai para o campo E chegando sentiu uma forte dor de cabeça E o pai levou, né, como todo pai, quando o filho não está se sentindo bem O pai leva e dá para a mãe, né, porque a mãe deu seus cuidados, a mulher melhor Deu para a mãe e a criança morreu nos braços de sua mãe E a sunamita desesperada pegou a criança, colocou lá no quartinho O quartinho que ela fez para o servo de Deus com todo amor, com todo carinho Deixou a criança lá e chamou o seu marido e disse Eu vou até o profeta, até o homem de Deus Mandou abordar um jumento e foi E ao caminho de tudo isso, o servo de Deus já sabendo que ela ia ao encontro O servo de Deus disse ao seu, com o servo de Azir E disse para ele, disse vá de encontro a ela e pergunte assim E a palavra de Deus em 2 Reis 4, 2 Reis 4, 26, diz assim Agora corre a um encontro e diz-lhe, vai bem contigo Vai bem com teu marido Vai bem com teu filho E ela disse, vai bem Glória a Deus e aleluia E essa mulher guerreira Essa mulher sábia Mulher que soube andar, caminhar, todo esse caminho Determinando que tudo estava bem na sua casa Mesmo seu filho estando morto em cima de uma cama já sem vida Mas a fé que ela tinha em Deus A fé que ela tinha que quando o profeta chegasse na casa dela A situação ia mudar Levou a ela, a quando o Geazi perguntar Como tu vai, como vai o teu marido, como vai o teu filho A fé que ela tinha no coração dela Levou a ela a declarar, tudo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem Sabe o que isso quer dizer? Quando tu estiveres passando por luta, por dificuldade Quando na tua casa estiver acontecendo algo Não sai por aí glorificando a Satanás Contando tristeza, contando derrota Exaltando ao diabo Não, sabe o que é que tu faz? Abra a tua boca e declara para os quatro cantos do mundo Para Satanás ouvir e bater em retirada Que tudo vai bem Que tudo está bem na tua casa Que tudo está bem na tua família Que tudo está bem no teu casamento Que tudo está bem com os teus filhos Com o teu cônjuge Com a tua vida Com a tua saúde Com a tua vida financeira Com o teu ministério Abra a tua boca e declara Tudo vai bem Tudo está bem Porque quando Deus está cuidando da tua vida Quando Deus está no negócio Pode estar o reboliço que for Mas o servo de Deus que crê Ele não conta derrota Ele só abre a boca e declara Tudo vai bem Glória a Deus Como fez essa tsunami E chegando Ali até o homem de Deus O servo de Deus Vai até ali E ora por aquele menino É uma longa história linda Que você pode ler aí Começando de 2 Reis 4, 8 Até o 44 Se for ler tudo bem direitinho Em todos os detalhes Vai ficar muito longo o vídeo E é ruim até para publicar Mas eu creio que o pouco Que for falado aqui Deus vai falar com você Em nome de Jesus Cristo E ali o servo de Deus Ele diz para Geazi Singe os teus lombos Toma o teu bordão E vai E se encontrar alguém É um salde Ou seja Não diga que você vai encontrar Um menino que está morto Mas um salde Para não falar besteira E perder a benção Aleluia Glória a Deus E ele foi E a menina E o menino Foi E disse Vive o Senhor E vive a tua alma Que eu não tinha de deixar Então ele se levantou E seguiu E Geazi passou adiante Pôs o bordão No rosto do menino Porém não havia nele Nem voz Nem sentido E voltou E encontrou-se E trouxe o aviso Dizendo Não despertou o menino Mas mesmo assim A mulher não desanimou Mesmo assim Ela continuou crendo Tudo vai bem Aleluia E então Eliseu Foi até ali E aquele menino Já morto Em cima daquela cama Ele entrou Fechou a porta E sobre ele Pôs sobre ele Os ombro E orou ao Senhor Glória a Deus Aleluia E pôs-se sobre aquele menino E orou ao Senhor E o menino Voltou à vida E ele o entregou Nas mãos de sua mãe Rei Declara que tudo vai bem A tua casa Declara que tudo está bem A tua vida Se tu crer que Jesus Vai fazer Tu já começa a receber Através das tuas palavras Através do teu coração Para que os teus olhos Vejam a vitória do Senhor Na tua vida Levanta a sua cabeça Deixe de contar derrota Deixe de choramingar Para Satanás Deixe de derramar Lágrima para o cão Mas se quiser chorar Se quiser Entra na presença do Senhor Fecha a porta do teu quarto E chora em oculto Fala em oculto Conte Deus Que ele te recompensa Publicamente Levanta a tua cabeça E declara que tudo Está bem Assim como fez Essa tsunami Em nome de Jesus E você verá A vitória do Senhor Na tua vida Na tua casa Na tua família Em nome de Jesus Amém Receba essa palavra Em nome do Senhor Jesus E a palavra de Deus Ela é verdadeira Declare tudo está bem Tudo está bem Tudo vai bem Tudo bem Estou ótimo Estou maravilhoso Estou na bênção Estou na paz Do Senhor Jesus E você vai ver Que as coisas Vai começar Mudar na tua vida Para a glória do Deus Todo poderoso Ao qual nós servimos De todo o nosso coração Amém Fiquem em paz O Senhor Jesus O Senhor Jesus